E olha só, estou recebendo aqui nos estúdios o doutor Marcos Aurélio, que é infectologista, vai nos ajudar a entender mais sobre esse vírus, tão temido, todo mundo só fala agora no coronavírus e vamos esclarecer para as pessoas. Primeiro, que vírus é esse? Sim, é importante entender que a gente está vivendo um cenário novo, mas que é um cenário que a epidemiologia sabe que ele existe de vez em quando. É um cenário que a gente espera que aconteça, que é o surgimento de novos vírus, vírus mais agressivos, alguns outros mais leves. Esse é um vírus que a gente conhece pouco. Sim. A gente tem conhecido ele desses casos relatados do final do ano passado até o momento, e numa localização ali na China, mas que tem tido casos fora. Então ele é um vírus que circula mais entre animais, mas ele conseguiu fazer essa mutação, quer dizer, uma, nessa replicação dele, uma transformação que ele consegue ser passado de pessoa a pessoa. Conseguiu de forma efetiva lá na China. Fora do território chinês, isso tem sido muito pouco ainda. Sim. A gente tem tido profissionais que cuidaram de um caso ou outro, que adoeceram também, mas ele não explodiu da forma que explode o vírus influenza. Que foi bem maior. A pandemia de gripe, a pandemia de gripe, com a rapidez bem maior. Sim. Então, é cedo para a gente dizer que essa epidemia está ou no começo ou no final, ou no meio, mas é um cenário que a gente se preocupa. O país, mesmo não tendo casos confirmados e tendo poucos casos suspeitos, ele está em alerta, em preparação. A declaração da emergência em saúde pública se dá até por isso, para que os organismos consigam comprar também. Porque a gente está falando de que algumas pessoas podem pensar, por que se preparar tanto para uma coisa que não chegou? Para que se porventura, né? Para que tanta reunião, para que discutir tanto, para que organizar laboratório, achar leito de UTI se não chegou casos? É porque a gente tem que se preparar para não chegar. Para que não chegue, a espetadeira. Exatamente. E a gente está exatamente num processo em que as redes sociais acabam propagando muitas informações, né? A tal da fake news tem assustado muita gente. Quais são os cuidados que nós devemos ter com as informações? Então, essa é um grande problema, né? A rede social, ela ajuda muito a divulgar informações. A gente consegue pegar os protocolos internacionais rapidamente e se atualizar. Mas propaga também informações falsas, pânico, coisas que não são necessárias. Porque as informações oficiais, por mais que as pessoas às vezes tenham desconfiança com as fontes oficiais, elas não são de um governo, elas são dos profissionais de saúde, dos profissionais de epidemiologia que trabalham com isso. Então, divulgar os dados é uma obrigação dos serviços. Então, é importante que todas as informações que sejam passadas sejam tidas como verdade quando vier de fontes verídicas, né? Sim, até porque não se tem objetivo em esconder caso, porque a proteção que precisa são as pessoas que vão agir. Então, nesse momento é de preparação, a gente não tem caso, não tem inseminação do caso, mas a gente tem um fato importante, que com medidas que a gente já conhece para se proteger da gripe e de outras viroses... Mas vamos reforçar, né? A gente pode se proteger, quer dizer, o vírus não está aqui, mas se a gente já adotar isso a partir de agora... Já ajuda... Pelo menos não vamos ter tanta gripe, tanta conjuntivite e tanta diarreia, que são doenças transmitidas, né? Pela pouca lavagem das mãos. Sim. Então, uma dica boa é essa, né? Sim. Lavar bem as mãos. Lavar bem as mãos, frequentemente, quando se muda o ambiente, quando chega em um novo ambiente, quando volta para casa, quando vai manipular alimentos, quando vai cuidar de criança, cuidar de adulto, de idoso, se alimentar. Então, no trabalho, lavar as mãos. Se está difícil, lava a mão, tem um álcool gel disponível, que é tão eficaz quanto e é mais prático muitas vezes. Certo. E para tossir, botar a mão antes de espirrar. Sim. E aí, ter cuidado, né? Quando a gente tosse, normalmente, a gente tosse aqui, pega na mão de alguém, então, coloca aqui para se proteger, né? Ou lenço descartável. Lenço descartável. E lavar sempre as mãos, né? Se você está gripado, se você está tossindo. Então, não há que temer nesse momento, né? Não, a gente tem que se prevenir. Certo. Não ajuda em nada, em nenhuma doença. E ainda mais uma que não existe no território, uma que está fora ainda. É verdade. Ela ainda está fora. Ó, doutor Marcos Aurélio, infectologista, sempre atende aqui os nossos chamados. Quero agradecer e dizer que nós estamos à disposição, sempre que tiver informações, pode contar aqui com o espaço do programa. O Sem Dia, a TV Atalaia, para a gente estar, né, junto com a população, deixando todo mundo esclarecido. Muito obrigado. É um processo novo. A gente vai precisar voltar outras vezes para estar atualizando sempre. Tá bom. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do quadro Saúde em Dia.